Eu comprei três ventiladores de teto, chegou em minha casa, porém veio errado e eu pedi pra devolver. Eles fizeram o estônio, que eu comprei, e comprei três ventiladores com o mesmo vendedor, mas os outros que vieram errado, eles não vieram buscar. Deixei o ventilador um mês na portaria do meu prédio e sempre entrando em contato com eles, e eles não respondiam. Fiquei com seis ventiladores. Qual foi a coisa mais estranha que você comprou na internet? Minha mãe comprou uma mesa de mármore, e uma das pernas de ferro veio com um pequeno amassado, que só vimos quando ela montou. A loja mandou outra, e falaram que na montagem eles levariam a antiga. Só que no dia após a entrega, a loja pegou fogo, e eles nunca vieram atrás. Minha mãe vendeu uma mesa extra, e até hoje a dela com um pequeno amassado em uma das pernas. Está lá. Isso tem uns dez anos, e ela ganha doze. Tenta pau. Comprei meu forno, e ele não esquentava. Entrei em contato, e eles me enreboçaram. E não vieram buscar o forno. Meu esposo abriu e mexeu nele, e agora funciona certinho. Aí você tem dois? Ah não, você não pagou. Foi estornado. Tenta pau. De graça. Uma vez comprei uma bolsa da Nike, e o cartão não passou. Aí peguei o cartão do meu marido e refiz a compra. Quando chegou, vieram duas bolsas iguais dentro da caixa. Mandei e-mail, falaram que podia ficar com as duas, pois foi erro do site. Semanas atrás pedi para o meu noivo comprar pela internet para o meu filho o ovo de Páscoa, que vinha com os cinhos de pelúcia no valor de R$98. Pagamos mais de R$17 para entregar lá em casa. Daí passaram dois dias, e meu filho super agradeceu a pantufa que veio com o ovo. Cagado de sorte. Ainda veio o número que cabia no pé dele. Detalhe, o ovo com a pantufa custava o dobro do que pagamos. Desonestidade, né? Da parte do vendedor da loja, que ao separar o pedido não prestou atenção, tadinho. Desonestidade é uma palavra muito forte. E aí, o que vocês acham? Polêmico. Meu ex comprou uma TV de 65 polegadas, chegou na data prevista, passou um mês e chegou outra. Ele tentou entrar em contato, mas não conseguiu. Hoje ele tem duas TVs de 65. Comprou uma e ganhou outra. Eu já fiz isso, amiga. Só que eu comprei em um site. Eu acho que eu estava, ó. E aí eu comprei no outro site a mesma TV. Chegou, instalou. Daqui a pouco chegou outra. Falei, hum, veio duas. Estranho, fui olhar. Eu tinha comprado duas iguais. Tata pau. Tata pau.